Fala galera, mais um vídeo do canal, hoje eu vou jogar Ring, Ring, Shop E galera, comentem aí nos comentários se vocês querem que eu mude o meu personagem de animação Se vocês quiserem teorias aqui, eu trago algumas teorias E galera, vamos esperar aqui um pouquinho Voltei galera, voltei galera, voltei galera, voltei Voltei galera, voltei galera, voltei galera Vamos comer os passos Vamos comer os passos Vamos comer os passos Que nada, isso aqui é água do barão É um cubarão gigante Você vai ter um cubarão na sua casa Se você vai ter um cubarão na sua casa Se você vai ter um cubarão na sua casa Se você vai ter um cubarão na sua casa A privada Corra, corra mesmo Porque esse cubarão sou eu Caraca, a lancha voou A lancha voou Eu estouendo Caraca, a lancha voou Caraca, iniciav Picou eles estão comendo todos os peixes que querem comer eles estão comendo e eles vão mandar para mim como que eu tiro esses carinhas ele tem aqui Ai, deixa eu ver. Eu vou fazer o que eu estou fazendo aqui. Eu vou te dar ànap... Eu vou te dar ànap... Te你就 vou te dar high pra me darço Bom, galera, gente, galera, estamos agora na extinção dos tubarões. Não estamos mais... Come, 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 come... Come, 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 come rápido, rápido, rápido... Comer as porcarias de pessoas! Agora vai correr a mutação lá onde eu vou deixar nossa vida Eu não quero ficar com essa mutação de vida pequena não Por favor não, por favor não Por favor não, eu não quero ficar com aquela vida lá ridícula Saber daquela casa dela ridícula, ano de sobrevivência é melhor Eu não quero ficar com essa mutação Eu não quero ficar com essa mutação Eu nunca vou morrer já ficou muito carão Continua, continue, a começar mesmo E é, continua, continua... Continua, continua... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. come 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 o 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 a Vem a extinção gente E a foto tá ficado Eu tinha morrido aqui Eu tinha morrido aqui Eu tinha morrido aqui Eu tinha morrido aqui E... 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 Como coisa ruim Como coisa ruim Como coisa ruim Aê sobreviver a extinção Ok, só isso mas galera Vou ficar no porquê tem mais de fundo